Técnicas e políticas, as ações resultantes das decisões que constituem políticas públicas arquivísticas, revestem-se, na maioria dos casos, de um caráter técnico-científico. No entanto, políticas e arquivísticas existem para responder os problemas políticos no campo de arquivo. Isto pressupõe, inicialmente, a necessidade de identificar e analisar estes problemas. E agora me lasquei. Reconhecido exige um conjunto de conhecimentos simultaneamente técnico-científico-político. Assim, a demanda por um plano de classificação de documentos para ampliar a qualidade e a gestão de organismos governamentais é um problema político. As decisões de produzir e implantar o plano de classificação do documento também, este é um recurso técnico-científico, referido à teoria arquivística, cuja qualidade na concepção pode se comprometer na aplicabilidade técnica, graves de consequência políticas, as dimensões políticas de técnicas que se encontram, portanto, visceralmente associadas, desde a sua concepção e execução de suas diversas facetas. As frequentes associações com as consequências e concepções de políticas arquivísticas no sistema nacional, ou local e regional de arquivos. Função de história, Taveira recomenda. E, por exemplo, que países como Chile, Paraguai e Uruguai, adotem o Sistema Nacional de Arquivos, articule e normalize a política arquivística nacional. Sobre a tal concepção, é um sistema anterior à política, e é este uma instância controlável pelo sistema. No plano mais geral, as perspectivas assumidas por Mornoli, ao analisar as políticas de informações na América Latina, carimbo, ou seja, preconceito teórico, e a operação política e informacional parece inevitavelmente associada, seja justificativa para tal concepção sistêmica. E, nesse sentido, diversas iniciativas têm fracassado porque o sistema arquivístico são produtos e não causa de políticas arquivísticas. A política arquivística tende, porém, a ser influenciada pelo sistema arquivístico, desde que sua efetividade funcione. O sistema, neste caso, é modelo de gerenciamento, entre outros, e pode ser formado com ferramentas de condução política arquivística, seja qual for a anatomia do sistema, de rede ou de programas de ação, em sua concepção e operacionalidade que decorre da política arquivística. Levando em todos esses aspectos em conta, e, sobretudo, tentando transcender a dicotomia entre as dimensões políticas, técnicas, científicas, porque as políticas públicas arquivísticas exigem tantos esforços na sua formulação, implementação e avaliação. Alguns aspectos merecem ser contemplados, e se quisermos aproximar de uma resposta à questão, um imediato aspecto relevante em relação ao Estado e sociedade, no âmbito do qual são concebidas e executadas as políticas públicas, quando as políticas envolvem temas cujo alcance social parece mais evidente no conjunto de atores de Estado e da sociedade. Não há tarefa... Não... Não... A tarefa não é menos complexa. Porém, parece favorecida por a visibilidade do universo de questões envolvidas. E nessas públicas de saúde, educação e emprego, no caso de políticas informacionais, o alcance do indento de políticas públicas mostra-se, e ser realmente associado a um aspecto, tais como comprometimento do Estado com o uso adequado em todos os sentidos da informação, pela construção pública e pela sociedade, as contribuições da sociedade, e reconhecer a informação governamental como direito de utilizar, em geral, as novas demandas, a partir da utilização, verticalizando a percepção para o universo arquivístico, alguns obstáculos tendem a ser infrequentes. O grau de reconhecimento e importância da informação arquivística das instituições e serviços arquivísticos pelo Estado da sociedade civil, a capacidade política e técnica científica das instituições arquivísticas públicas se identificarem e lograrem fórmula de executar e avaliar práticas públicas arquivísticas, os limites das possibilidades de uma política pública arquivística, considerando tais aspectos do parecer evidente que as políticas públicas arquivísticas pressupõem de profundo conhecimento política gerencial, técnico-científico por parte dos seus formuladores, trata-se de um conhecimento que emeste um olhar multidisciplinar a partir não apenas da arquivologia, mas também da análise política, de ciências públicas e da administração, além de requer o conhecimento extensivo da realidade sobre o qual o Estado, nas figuras das instituições arquivísticas, pretende atingir em relação aos arquivos. Nessa realidade, incluem-se as formas de produção, de uso e observação dos arquivos políticos e privados que se inserem no raio de alcance da política buscada, bem como os autores que o Estado, na sua sociedade, serem tocados direta ou indiretamente por política. Por isso, os municípios arquivísticos abertam a realidade social que envolvem a formada de condição do fundamental para intentos políticos arquivísticos. Do ponto de vista democrático, diversos setores devem estar envolvidos também na formulação e implantação de informação de políticas públicas arquivísticas, que supõem mecanismos legais e institucionais fojados, concretizados de forma para garantir a representatividade de agentes e Estados da sociedade civil nesse processo, prevê a presença desse processo de agentes políticos na área de ciência, tecnologia, administração, educação e cultura, bem como os executivos e legislativos jurídicos em distintos níveis do governo, na cultura de política permanente de valores, como a participação social e a transparência da representatividade social civil que deverá ser assegurada ao menos quantificativamente em grau que impeça a interimperfruir a favor do Estado do processo político decisório de agentes e representantes de divisões de tipos de usuários de arquivos, bem como arquivos privados de instituições de ensino e pesquisa para o aparelho do Estado e de organizações profissionais arquivísticos que devem ser assegurados na sua participação entre o desenho político-jurídico ideal na sua realização a distâncias maiores ou menores que são identificadas ao longo do tempo, a superação retórica participativa na prática efetiva capaz de legitimizar a proposta pública, já que tem um território da ação política, enfim, é preciso avaliar frequentemente o alcance das políticas executadas e mostra-se também relevante a análise do processo de formulação de políticas procurando-se a correção dos aspectos que possam comprometer a instituição arquivística cujo núcleo de organização ressalta a sua invisibilidade política social incomparáveis com as políticas públicas arquivísticas e significa que necessariamente tais instituições gozem de excelentes condições de infraestrutura tecnológica legal, física e humana, no entanto, é necessário que não se dispondam da melhor, nesse melhor sentido, os arquivos públicos tenham no mínimo notórios políticos e científicos sobre funções contemporâneas. Afasta ser exposto a analisar uma política boa arquivística de algumas perguntas fundamentais que merecem ser respondidas. Existe uma política pública arquivística? Se não, uma política tal ou qual foi formulada e publicada e não executada, não formulada, não anunciada e foi formulada. Existe uma política arquivística que faz a administração pública federal, estadual, municipal em termos de execução dessa política? Quais são os autores do Estado da sociedade civil envolvidos na formulação da execução e apareção dessa política? As quais os autores do Estado da sociedade civil que dão o objetivo arquivístico? Quais são as consequências dessas políticas junto à administração das políticas arquivísticas? e que são objetos e que são objetos de decisões para a autoridade governamental? Quais são os textos legais que constituem a referência para essa política? Além de aspecto legal, qual é o alcance da repercussão das políticas técnico-científicas desses textos legais? Quais são os seus impactos esperados e os resultados inesperados? Quais são os conceitos que norteiam a formulação e a execução e a avaliação política do arquivo? Como são como a política o que? O que é? Como a política arquivística expressa a transversalidade em relação a políticas públicas no campo de informação de um dos setores do Estado? Essas são as perguntas além de várias possibilidades de resposta que surgem num debate sobre a política pública arquivística ainda que merece uma maior verticalização seja por parte das instituições arquivísticas do mundo acadêmico. Os autores públicos e privados envolvidos no processo de formulação e execução da avaliação de políticas arquivísticas necessitam ampliar ainda mais o espaço político sobre o tema. Trata-se de uma demanda política e científica exercida pelo Estado e sociedade civil pode favorecer e ampliar nossas experiências em termos políticos arquivísticos. Não podemos definitivamente nos darmos como luxo constarmos a política pública regidas e parâmetros científicos consequentemente no qual se inserem ou derivam a ser como fundamental a construção. de ouro o o o o o o o o a o o o Obrigado.